Parece grande, mas não é. E esse é muito engraçado. Às vezes, quando a gente está meio perdido, está começando a implementar aqui as ideias que a gente vai tendo no código, acontece às vezes de tomar um caminho mais longo, de ser muito verboso na descrição dos passos. É um paradigma procedural, ou seja, é uma coisa feita de cada vez, mas, ao mesmo tempo, não precisa necessariamente ter tantos passos quanto a gente imagina para se chegar a uma determinada solução para cada etapa. E à medida que a gente aprende a se organizar, e aliás, por favor, se vocês por acaso caírem em vídeos e cursos online, etc., que utilizam a palavra estruturar o seu código, fujam disso, porque não tem nada a ver com estrutura. Estrutura é aquilo que a gente sabe que é estrutura, é um outro paradigma, inclusive. E o Shell, como linguagem, é uma linguagem estruturada. Ou seja, ela é muito focada em cima de subrotinas, estruturas de decisão e estruturas de repetição. E é exatamente por causa dessas estruturas que a gente chama de linguagem estruturada. Estruturar um código é você escrever um código utilizando estruturas, e não organizar o código. O que a gente tem à esquerda é um esqueleto que eu deixei aqui, só para mostrar como eu costumo organizar o meu código. E esses comentários aqui, inclusive, são mantidos, mais ou menos. Eu sempre reescrevo, e eu prefiro reescrever esses comentários. Repare que eu coloco primeiro todas aquelas definições que podem ser alteradas diretamente no código, como sendo os primeiros elementos que eu vou escrever. Por exemplo, normalmente aqui, o que eu teria seriam definições de variáveis. Mas não são definições de variáveis que eu vou utilizar na execução do programa em si, nessa seção principal, que é a última que eu coloco no meu script. São aquelas que podem sofrer alterações. E normalmente você coloca essas opções no primeiro, para falar, a partir daqui não mexe nada. Para você alterar, deixar que o utilizador altere alguma coisa, e aí, dali para baixo, não, daqui para baixo não mexe, porque senão vai alterar. Mesmo que você queira modificar o programa, aí fica à vontade. Mas, enfim, essas seriam as primeiras definições, e seriam aqui, no caso, normalmente definições de variáveis. Eu poderia, inclusive, escrever aqui um exemplo para vocês, que seria, no caso, range, a faixa de mínimo e máximo, a faixa dos números disponíveis para o jogador apostar, para o jogador chutar. Seria o range inicial e final, ou range mínimo, como eu fiz aqui no meu, e o range máximo. Então, o valor máximo, mínimo e máximo, os valores mínimo e máximo, que o jogador pode chutar, são variáveis. E eu coloco aqui, mínimo e máximo. Isso aqui, se, de repente, eu quiser mudar o jogo para, sei lá, entre 50 e 150, adivinhar nessa faixa, eu posso mudar facilmente. É só chegar logo nas primeiras linhas, eu tenho a possibilidade de alterar. E isso é no caso do nosso jogo, mas existem muitos programas com muitas finalidades, onde você também deixa, logo no comecinho, aquilo que pode ser alterado. Então, isso aqui seria um exemplo do que eu coloco nessa sessão. Outra coisa que eu faço questão de separar do restante do código, são as strings que vão funcionar como mensagem. Veja, o título, a mensagem de saída, o prompt do jogar novamente, o prompt do digite um número, as mensagens de acerto e de erro. Tudo isso, eu gosto de definir separadamente aqui. Também são variáveis, variáveis contendo strings, que serão utilizadas no restante do código. Qual é a vantagem de a gente trabalhar aqui? Digamos que você queira fazer uma versão em inglês desse código. Você só muda essas variáveis. Então, se tiver separado, a gente não vai ter problema. Além do que, misturar mensagens com o código principal, vamos chamar assim, o bloco principal de códigos, causaria alguns probleminhas na hora de fazer manutenção. É muito mais fácil você deixar a mensagem separada do código, porque dá menos problema de manutenção depois do seu código. Outra coisa que também ajuda a gente não ter muito problema, é trabalhar com funções. A manutenção fica muito mais fácil, você separando certos trechos, certas rotinas, em funções. Então, algo que é utilizado várias vezes, vale a pena transformar em função, verificações de uma forma geral também são muito interessantes, ficarem em funções, porque vão envolver expressões lógicas, ou de comparação, enfim, E você pode cometer erros, estando misturado com o restante do código, você vendo a estrutura e incluindo as avaliações, pode também dar para você alguma dificuldade a mais. Então, eu separo aqui todas as funções. Em relação ao código, onde elas estão sendo definidas, elas têm que vir antes de um código qualquer chamar, mas depois que elas estão definidas, o que acontece é que, entre elas, elas podem se chamar à vontade. Então, você vai criar funções para serem usadas dentro de funções, numa boa, sem problema. Até aqui, beleza, eu estou falando da organização da coisa, já passando alguns toques de estruturação. E aí sim, a gente está falando de estruturação. Eu vou criar depois aqui, só quero falar dessa última função, que muita gente gosta de usar, e no meu eu utilizei, mas não é regra. Eu utilizei por uma questão de organização, e para mostrar para vocês que é possível. No caso, a gente coloca o código principal do nosso script dentro de uma função chamada main. Podia ter qualquer nome. Podia ser banana, laranja. Eu coloquei main porque, vamos dizer assim, semanticamente é o código principal, é o conjunto de rotinas, de comandos que serão executados, de fato ali controlando todo o meu script. Então, é o código principal do meu script. Quando a gente faz isso, a gente chama, a gente define a função, e a execução do programa é chamando a função main. como eu coloquei aqui embaixo, está comentado, mas seria a definição do código principal, e depois a chamada dessa função do código principal. É uma forma de trabalhar. Apenas como exemplo, eu vou utilizar essa estrutura. Ok? Ok?